Música O alto do morro é o melhor lugar pra estar Porque aqui é o mais perto do céu que eu consigo chegar Pisando em terra firme Do alto do morro eu também consigo enxergar O nascer e o pão do sol E a lua enfeitar meu céu Eu também posso ver Todas as luzes daquela cidade Se acender e ofuscar o meu ser As pessoas ainda têm essa cultura De achar que porque está sendo vendido na rua Porque está sendo mostrado na rua Não veem, não enxergam aquilo ainda como a arte Propriamente, né? Mas eu acho que é uma coisa cultural também Do brasileiro De ter sempre o preconceito embutido ali no seu olhar Nosso sofrimento vira a atração do momento Fazendo uma média só pra aparecer Pois não fique assustado Com meu tom revoltado Eu tô bem chegado Eu vou cantar Eu vou falar O que vier em minha mente Eu vou representar Aquele povo, a minha gente Não fique assustado Não é uma falta de opção É uma escolha Então eu acho que aos pouquinhos A gente vai desconstruir esse preconceito Eu quero em minha mente Eu vou representar Aquele povo, a minha gente O Caleidoscópio está de volta Estamos na tela da TV Horizonte No canal universitário pela PUC TV e TV Educar Em várias partes do Brasil Tem gente acompanhando o programa Lá em Rio Branco, no Acre Tem uma galera curtindo o Caleidoscópio Então um abração pra todo mundo aí E você que está perto ou longe Participe do programa Nas nossas redes sociais Tem presentes te esperando Quer fazer um passeio em contato com a natureza Em um lugar que mistura cultura e lazer? Conheça o Parque Ecológico Vale Verde Que fica em Betim A apenas 42 quilômetros de Belo Horizonte Concorra a dois ingressos Para visitar esse paraíso Vá no Facebook do Caleidoscópio E saiba como participar Você conhece as camisas masculinas Clê? Vale a pena conferir Entre no Facebook e veja os modelos No Caleidoscópio a cada 15 dias Um telespectador é contemplado Saiba como participar da promoção No Facebook do Caleidoscópio Quem sabe você não leva algum, hein? É, hoje temos arte nas ruas Aqui no Caleidoscópio Então fique com a gente Bom, seguindo aqui o nosso bate-papo Começamos apresentando um pouquinho Os nossos artistas que estão aqui hoje E aí a gente não falou sobre uma questão Que por ser na rua, né? Pode ser que exista um certo preconceito Éder, para você, você observa Se você estivesse num espaço circense Seu trabalho seria mais valorizado Do que quando você está ali num sinal Ou tem gente que valoriza muito esse trabalho? Olha, eu acredito que na rua O público é mais fiel Aos seus sentimentos mesmo O preconceito existe, com certeza Mas a questão assim O público, quando ele gosta Ele realmente fala que te ama Que te adora Mas existem aqueles que não entendem Ou não tiveram a oportunidade De saber sobre aquilo E te tratam como um pedinte Ou acho que você é um Já escutei várias vezes Vai trabalhar vagabundo Não sei o quê Da mesma forma que eu sempre escuto Vais elogios Nossa, cara, você merece estar no Solé Você é demais Que legal Então assim, a rua Ela é muito verdadeira Você tem que ter um Saber diferenciar Aceitar essas duas opiniões Para você ter um equilíbrio E continuar trabalhando E não perder a motivação Sim Porque a gente Tem dias que estamos felizes Tem dias que a gente fica lá Nem todo dia, né? Nem todo dia Você está com aquela paciência Sagrada, de Buda Para poder aguentar tudo Então, às vezes Você tem que respirar fundo Não, eu acredito no meu trabalho Eu gosto de fazer isso Porque, na verdade O artista de rua Eu faço por amor Acima de tudo Todo mundo precisa do dinheiro É claro É uma forma de ajudar A manter a arte A evolução da arte Mas, principalmente A gente faz você se expressar Para poder fazer uma coisa que gosta Nossa estátua viva Falou sobre isso Ele não vai poder falar mais com a gente Porque já está ali Num processo Mas ele falou sobre isso Sobre essa realização Pessoal mesmo E no teatro, hein? Léo Como é que é essa questão Assim, né? Da valorização Pelo fato de O palco ser a rua As pessoas valorizam Ainda existe um certo preconceito Como é que está isso? É, historicamente Acho que Não só o teatro de rua Mas as artes na rua Elas são consideradas Uma arte menor E sendo uma questão geral Acho Acho que os meninos Não sei se eles também concordam Mas, em específico Com o teatro A gente tem uma coisa Que é Quer dizer Tem essa coisa Do público ser muito fiel É muito fiel Àquilo que ele diz Àquilo que ele acredita E fala Mas ainda existe Um pouco Desse pensamento De que O que você faz na rua É mais descuidado Que é menos técnico Que é mais Feito de qualquer forma Porque A arte Você pensar Ela nasce também Em dois lugares Em todas elas Um espaço da rua E o outro Era um espaço fechado Espaço acadêmico E tal E acho que Ainda está faltando Pelo menos aqui em Belo Horizonte Um diálogo entre essas duas coisas Um entendimento Para quem O teatro não está só dentro da sala E que também está na rua O público entende isso Mas, de uma maneira geral Dentro do métier Ainda é considerado uma arte Infelizmente, uma arte menor Olha só Bom, o grafite deve sofrer muito isso também Porque tem aquela história Da pichação Do grafite Porque tem gente que acha Que é tudo a mesma coisa Está no mesmo balaio Apesar de ocuparem O mesmo espaço Como é que você avalia isso? É claro que Pegando um pouco disso Que eles estão falando Acho que o grafite Como ele ser Essa tatuagem Essa expressão Dos morais urbanos Muitas das vezes Também já escutei demais De estar ali fazendo um grafite O cara Pô, para aí pichador Ou da própria polícia O poder público Não entender Às vezes Tem uma abordagem equivocada As pessoas acharem Que estão fazendo Uma coisa que é Um crime ambiental Muitas das vezes A gente quer Deixar uma cidade Mais bonita Mais colorida Com um cenário A gente quer deixar Essa cidade menos cinza E menos suja Muitas das vezes Existe um monte De publicidade Um monte de propaganda Que vem sujando a cidade A gente quer renovar E deixar uma cara Dos próprias pessoas Que fazem parte Dessa cidade E essa discriminação Ela rola Porque as pessoas Muitas vezes Não entendem Ou não conhecem Ou muitas das vezes Por exemplo Uma arte que é feita Também com spray Feita com tinta Também E muitas das vezes São jovens E muitas das vezes Esse preconceito Rola por causa disso Porque as pessoas Também não entendem E muitas também Às vezes entendem Querem fazer E rola também Uma desvalorização Como eu às vezes Faço um trabalho autoral Gratuito Que é a expressão Trabalho A pessoa às vezes Quer também no muro Mas não quer valorizar Não quer pagar por aquilo Achar Não, você já fez de graça Em tal lugar E eu quero no meu muro Eu quero tal arte E não quer às vezes Pagar por aquilo Então esse entendimento Acho que a arte de rua O grafite É muito novo Ainda no Brasil As pessoas agora Estão começando a entender E hoje muitos artistas Vivem dessa arte Eu por exemplo Vivo há bastante tempo Já do grafite Pago mal ou bem As minhas contas Com essa arte E acredito que é possível Sobreviver do que gosta Do que faz E aí É nessa aposta Que eu tenho feito Legal Hoje a cidade Parece que tem mais espaço Ainda A gente observa A gente observa Que tem mais artistas Nas ruas Vocês sentem isso também? Temos mais espaço? Eu acho assim Eu queria até Botar um pouquinho de fogo Nessa discussão Primeiro assim Respondendo a sua pergunta Eu acho assim Que tem uma coisa Que é muito bonita Em Belo Horizonte Que de alguns anos pra cá A cidade descobriu a rua De novo E muita coisa acontece na rua Desde Essas coisas Que são mais Particulares E até coisas Que se ampliam Com A gente tem Sei lá Eu participo Do duelo de MCs Faço parte do coletivo Que organiza o duelo Que se tornou um projeto Relativamente importante Na cidade A gente tem Por exemplo A Praia da Estação Também Que é um encontro Que a cidade se encontra De uma maneira Mais ampla Mas ao mesmo tempo Isso É muito bonito Por um lado Mas ao mesmo tempo Eu acho que é aquilo Que o Leonardo Estava falando Desequilibra o processo Por um outro Não que seja Porque por exemplo As pessoas veem Talvez o trabalho do Éder Ou o meu Ou do Fred na rua É o nosso também Ou de vocês Todo mundo no mesmo panela E quando esse trabalho Vai para um outro espaço Por exemplo As pessoas acham que Sei lá Não vai pagar 20 reais Para ver um show meu Porque me vê na rua Debaixo do viaduto E aí quando acontece Acho que é aí Que a gente tem que pensar O equilíbrio De como que acontece Porque se eu Consumo A arte produzida na cidade No bom sentido Que essa palavra tenha Se é que tem algum bom sentido Quando ela é apresentada De forma gratuita Mas também Eu tenho que entender Que o artista Precisa sobreviver E de alguma forma É porque Eu preciso pagar Pelo trabalho dele Isso é uma questão Que eu acho que Eu tenho refletido Bastante sobre Era esse ano Só um parênteses O grafite por exemplo Ele tem feito Uma transgressão agora De ir para a galeria de arte Acabei de fazer Uma exposição recentemente Aí as pessoas chegavam Que legal esse quadro Que era lá em casa Aí quando você dá um preço As pessoas falam Não, mas vou pagar isso tudo Você fez esse mesmo grafite De graça Em tal lugar E tal As pessoas ainda não entendem Aí a mesma coisa Um duelo de emissão Que acontece de graça Um viaduto Quando vai para um teatro As pessoas não Vou pagar 10 reais Tem de graça Vamos dar uma pausa Voltar com esse assunto Daqui a pouquinho Vamos? Podemos? Ópera de sabão No Caleidoscote Ai que saudade Daquele tempo Dos sucessos Que não mais existirão A rádio drama Era a capa de revista Nos tempos áureos Da rádio difusão E que traziam Tantas notícias O fim da guerra E o samba em ascensão Os loucos anos Anos dourados Carmen Miranda Partiu meu coração Lindas noites Suspirantes Lindas noites No salão Eram dias elegantes O cenário da canção Sangue e suor Plantei aqui Lágrimas colhi Também sorri Tijolo por tijolo Ergui Para este império Construir Ruir São bons tempos Que não voltarão Ao fim do dia Aos estão chegando